Vamos agora às 24 horas do IML, na tela. Cinco corpos foram registrados pelo Instituto de Medicina Legal durante as últimas 24 horas. José Ailton Ferreira da Silva, 43 anos de idade, acidente de trânsito, estrada que liga ao povoado Matatu, em Porto da Folha. Corpo do sexo masculino sem identificação, queda da própria altura em Aracaju. Outro corpo do sexo masculino sem identificação, vítima de afogamento no rio Piau e Utinga. O corpo foi encontrado nas proximidades do bairro Bonfim, em Estância. Feto encontrado no centro da cidade de Arauá. Jorge Luiz de Freitas Silva, 57 anos de idade. Causa indeterminada, está aguardando o resultado dos exames. Corpo encontrado na rua Ismael Pereira Santos, no bairro Santos Dumont, em Aracaju. Portanto, cinco corpos foram registrados pelo IML durante as últimas 24 horas. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. É com você, Cláudio.